Música Ceará e Piauí recebem 700 mil livros a grande esperança Igreja realiza encontros de casais e unifamílias Biblioteca Nacional fecha parceria com Igreja Adventista E acompanhe a sequência da entrevista sobre o sábado com o doutor Alberto Tim Agora no SNTV Música Música E começou oficialmente o projeto A Grande Esperança no Nordeste do Brasil Em Fortaleza, no Ceará e em Teresina, no Piauí Passeatas, carro de som, eventos nas praças, cantatas de Natal e panfletagem Marcaram a distribuição de 700 mil livros A Grande Esperança A liderança da igreja nos dois estados já avisa que no dia 24 de março do próximo ano Serão distribuídos mais 800 mil exemplares Muito bom O desafio de amar Esse foi o tema do primeiro encontro de casais promovido na região sudoeste de São Paulo Os 70 casais inscritos ouviram palestras e participaram de momentos de reflexão, descontração e crescimento espiritual A Igreja Adventista realiza eventos como este em todas as regiões Com o objetivo de unir casais e fortalecer as famílias Busque informações na Igreja Adventista mais próxima da sua casa A Biblioteca Nacional, localizada no Rio de Janeiro, fechou uma parceria com a Igreja Adventista para a amostra Bíblias do Mundo Um testemunho de arte e fé O evento ocorre na divisão de obras raras da Biblioteca Nacional, localizada na Avenida Rio Branco 219, no Rio de Janeiro É uma boa oportunidade para ver de perto os mais variados exemplares da Bíblia É uma ótima iniciativa exaltar a palavra de Deus, ainda mais relacionada à história e à cultura Exatamente, é bom os cariocas aproveitarem Você está acompanhando uma série de entrevistas feitas com o Dr. Alberto Tim sobre o sábado na Bíblia No programa de hoje, esclareça suas dúvidas sobre este dia especial no Novo Testamento Acompanhe Pastor Tim, nos programas anteriores, o senhor falou a respeito da origem edênica do sábado, que ele surgiu na criação O senhor mencionou vários textos no Velho Testamento em que ele aparece como dia de guarda Agora, passando para o Novo Testamento, os apóstolos guardaram o sábado? Com certeza Alguns, ou para dizer muitos, quem sabe, discordariam desse ponto de vista por sua interpretação da Bíblia Mas se você pegar o Novo Testamento cuidadosamente, você vai ver, por exemplo, que Lucas 23 fala que Os seguidores de Jesus, com referência específica às mulheres, guardaram o sábado Depois da morte de Jesus, segundo o mandamento Agora, os mandamentos, também Jesus é mencionado em Lucas 4,16 Como tendo o costume de frequentar a sinagoga ao sábado Alguém poderia dizer, bom, isso aí é natural, porque o sábado mudou por ocasião da ressurreição Mas se você tomar os quatro evangelhos Que não foram escritos ao pé da cruz Ou, junto à sepultura, mais décadas depois Independente de quando você os datar ali Se o sábado já houvesse sido substituído ou suplantado pelo domingo Nesse caso, a linguagem dos evangelhos já deveria ter transparecido isso de uma maneira mais clara Mas friamente, o domingo, em todos os evangelhos, é simplesmente chamado de ir no primeiro dia da semana Sem nenhuma deferência a esse dia Agora, é lógico que João fala ali também Que uma semana depois, um domingo, ali estando com portas trancadas, etc Então, Jesus apareceu Mas nenhum lugar diz que o motivo era uma reunião de adoração Era por medo dos judeus Paulo, nos seus escritos, fala De que a lei, incluindo o sábado, não salva ninguém As cerimônias chamadas de sábado foram até Elas permaneceram, vigoraram até a cruz Mas a santidade do sábado semanal permanece No livro de Atos, nós temos algumas declarações muito interessantes Paulo frequentava a sinagoga Sim, por um motivo evangelístico Mas se você der uma olhada, por exemplo Em Atos 16, 13, onde não havia sinagoga Ele foi para junto de um rio ali para ter momentos de culto e de oração Agora, eu creio que o ponto mais importante de todos É quando Paulo chega ao final do seu ministério Está sendo julgado em diferentes instâncias E ele se defende, por exemplo, você tem ali Atos capítulo 25, o verso 8 Depois o 26, 4 a 6 E mais para frente também você tem o 28, 20 Paulo diz claramente A minha vida vocês todos conhecem Eu continuei vivendo fariseu até hoje Eu em nada pequei contra a lei dos judeus Nem contra o templo, etc Agora, se ele tivesse abandonado a mais sagrada instituição do judaísmo Que é o sábado Ele teria sido acusado por isso Ele estava sendo julgado por aceitar Jesus de Nazaré como prometido Messias Pastor Tim, embora o senhor tenha acabado de falar que o apóstolo Paulo Aparentemente guardou o sábado e há evidências Em suas cartas, muitas vezes, há a impressão Em muitos interpretos, assim Que ele teria desautorizado a observância da lei E, portanto, dos mandamentos Não há uma certa contradição? Não parece que as cartas do apóstolo Paulo Muitas delas levam à interpretação De que o sábado não precisaria mais ser guardado? Se eu quiser interpretar dessa maneira, eu posso Mas eu creio que o problema não está no texto bíblico Mas na minha interpretação do texto Paulo fala em Colossenses 2 Que os sábados foram, no caso, sombra dos bens vindouros Ninguém vos julgue por causa de dias de festa, lua nova e sábados, etc Tenha em mente que em muitos casos E eu trato isso especificamente no meu livro Sábado na Bíblia Em muitos casos se referem às festividades anuais judaicas Também chamadas de sábados Algumas são chamadas de dias de festa e outras de sábado Então esse é um assunto interessante Se você der uma olhada no livro, você vai ter uma ideia Ali dessa questão Mas em realidade, aquilo que era Que apontava para Cristo Algumas dessas festividades terminaram na cruz Mas nós temos evidências claras De que Paulo continuou um observador do sábado semanal Pelos textos que nós mencionamos do livro de Atos Mas há um que eu gostaria apenas de chamar a atenção E que é atribuído por alguns a Paulo E outros para um outro escritor Mas não entrando nessa discussão Hebreus capítulo 4 Fala claramente no exemplo do descanso divino E aqui diz resta Eu estou fazendo alusão a Hebreus 4, 9 Portanto resta um repouso para o povo de Deus E diz que assim como Deus entrou no seu descanso Nós devemos entrar ali Esse é o apelo de Hebreus Alguns diriam que nos versos anteriores Quando fala de um outro dia Que aquele seria o domingo Mas esse outro dia na qual os israelitas Deveriam ter entrado já foi dado a Josué e a Davi Agora naquela época nem se cogitava a observância do domingo Então não pode se referir ao domingo Mas o próprio texto diz é hoje Hoje tome a decisão de entrar nesse descanso de Deus E que descanso é esse? É o descanso da justificação pela fé nos méritos de Cristo Do qual o sábado é um sinal Pastor Tim, como é que nós podemos ter a certeza De que o sábado não é apenas um mandamento para os judeus Uma ordem para os judeus Como é que nós podemos ter biblicamente essa convicção? Existem algumas evidências bíblicas bem claras Que confirmam que o sábado foi dado para toda a humanidade E não apenas para os judeus Ele depende diretamente de quando se originou o sábado Se o sábado se originou na época dos judeus Bom, então a história é diferente Mas se o sábado se originou realmente na criação Antes da entrada do pecado no mundo Ele é de uma natureza universal Então a origem do sábado é significativa nesse sentido Mas nós temos dois textos Entre outros que deveriam ser levados em consideração E um deles do próprio Antigo Testamento É Isaías capítulo 56 Os versos 1 a 7 Ali fala que do sábado E diz ali que o estrangeiro, o eunuco que vier E observar o meu sábado e a minha aliança Ele também será considerado o povo de Deus E termina dizendo, chamando o templo de casa de Deus Para todos os povos Portanto o sábado vai muito além das barreiras étnicas E geográficas daquela época E o texto aqui fala da era messiânica Quando o Messias viesse O sábado se tornaria o dia para todos os povos Agora quando você entrar no novo testamento E der uma olhada nos ensinos de Cristo Por exemplo, em Marcos capítulo 2 O verso 27 Jesus diz O sábado foi estabelecido por causa do homem Quando Jesus fala que o sábado foi estabelecido por causa do homem Ele não está restringindo o sábado apenas aos judeus Mas a raça humana Se Jesus quisesse transferir a santidade do sábado para o domingo Pelo menos a palavra domingo ele deveria ter usado Ou primeiro dia da semana Mas nos assim chamados ditos de Jesus Você não tem uma só alusão De Jesus mencionando esse dia Ele tentou transformar o sábado Num dia de descanso De acordo com o mandamento Sem todas as imposições Da tradição judaica Mas ele é um dia universal Deus escolheu no início Não um lugar geográfico Mas um segmento de tempo Porque o tempo é para todos Ricos e pobres Cultos e incultos O sábado pode chegar para mim Como simplesmente um feriado Ou um dia qualquer Mas Deus lega o seu sábado a todos Sem discriminar ninguém Muito obrigado, pastor Tim Nós vamos ainda continuar conversando Sobre esse assunto em outros programas A outros aspectos também a respeito Muito obrigado O ASN TV fica por aqui Mas continue acompanhando as nossas notícias No portal adventista.org No facebook.com Barra agência ASN E você também pode nos seguir no Twitter E ficar sabendo das notícias pelo arroba IASD Até o nosso próximo encontro E você também pode nos seguir no Twitter 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 E você também pode nos seguir no Twitter